A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, estava acompanhada do presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Stanguet, e do prefeito da região de Ile-de-France, Marc Golomé. Eles mergulharam no Rio Sena em um dia ensolarado com a água a uma temperatura de 20 graus e condições boas. A prefeita disse que gostaria muito de agradecer ao Marc Golomé porque ele é responsável pela representação do Estado, mas também investiu um grande esforço pessoal para garantir que possamos cumprir o prazo e que o Sena esteja limpo para que possamos não apenas sediar os jogos, mas também que nos próximos anos possamos tomar banho no Sena. Desde 1923, a prefeitura de Paris proibiu os mergulhos no Rio Sena. As autoridades francesas gastaram quase US$ 1,4 bilhão ou mais de US$ 7,5 bilhões para limpar o rio.